Olha só que situação. A gente sabe que uma das coisas mais legais do Starbucks é que eles chamam a gente pelo nome. Porque eles sabem que o conceito de você tratar a pessoa pelo nome é simplesmente incrível. E é muito bacana quando a gente recebe o nosso copinho lá com o nome que a gente deu. A gente sabe que tem muita gente que brinca, né? Eu tenho alguns amigos que colocam lá Beyoncé, outros colocam lá Kevinho, tem gente que coloca MC, qualquer coisa, entendeu? E vai lá. E as pessoas chamam, né? Zé, Zé, né? E é de brincadeira. Por exemplo, quando você coloca lá Voldemort, por exemplo, eles não falam Voldemort. Eles falam assim, aquele que não pode ser nomeado. É muito engraçado. É uma diversão isso. Só que o que aconteceu com um policial lá em Oklahoma, foi até esse Starbucks, pediu um café. Só que a funcionária acabou colocando no nome, no rótulo, Pig. Você vai ver aí a imagem, vai entrar agora pra você. Olha lá, ó. Pig. Chamou o cara de porco na lata e era um café descafeinado, inclusive. Tá? O policial foi lá, pediu... Na realidade é um hot chocolate, né? É um chocolate quente que ele pediu. Só que ele fez a reclamação, e eu acho corretíssimo isso que ele fez, tá? E falou assim, não causou nenhum tipo de confusão. Ele deu uma entrevista pra televisão e falou, olha, é um absurdo esse tipo de coisa que aconteceu comigo lá. Mas eu não poderia ficar, né? De maneira nenhuma, quieto. O nome dele é Johnny O'Mara. Tá? Aí lá Johnny O'Mara é o chefe da polícia. Lá de Kiefer. E lá em Oklahoma. E aí ele disse que um dos policiais... Tá? Foi lá e acabou acontecendo isso. Aí o gerente do Starbucks falou o seguinte. Isso é absolutamente inaceitável. Nós estamos profundamente chateados com o que aconteceu. E a forma como esse policial acabou passando por essa experiência. A linguagem é ofensiva. Isso não deve ser feito pra qualquer tipo de pessoa, independente de ser um policial ou não. E nós temos uma apreciação, e nós aprecemos muito o trabalho dos policiais. Então pedimos desculpas. O que aconteceu com essa menina? Ela foi zerada. Tiraram ela de lá. Ela foi... Primeiro, ela foi... Esse funcionário... Não disseram que tipo, se é uma menina ou um menino, não deram o nome. Mas ele foi inicialmente... Ele foi suspenso. Esse funcionário foi suspenso. E agora vai ter que responder por essa situação. Eu teria demitido. De boa. Eu acho que o máximo que poderia ser feito era demitir. O mínimo, na realidade. E eu acho que é assim que a coisa tem que funcionar. Que absurdo, não é? Você vai... Você vai... Você vai tomar um café e aí é a mesma coisa. Chega lá, um grupo LGBT, alguém coloca lá assim, bichinha, tem que ser demitido. Chega lá um negro, coloca lá, preto, tem que ser demitido. Qualquer tipo de ofensa tem que ser... A pessoa tem que tomar, sabe? Uma punição severa mesmo. Você não sai de casa pra ofender as pessoas. É um absurdo esse tipo de coisa. Se fosse em outros lugares, simplesmente por conta dessa atitude, essa pessoa poderia até ser presa. Depende de cada estado tem a sua legislação, né? Mas é... E outra. Vamos voltar a falar aqui. Os policiais daqui dos Estados Unidos, eles são tidos como heróis. Tem muita gente porca. A gente sabe que tem. Mas não interessa. Você está atendendo o outro. Então vamos fazer a coisa certa. Deixa pra depois. Deixa lá pra fora. Porque eu duvido que se essa funcionária ou esse funcionário tivesse cara a cara com o policial... Se ele ia fazer isso. Ficou ali atrás, né? E foi o funcionário que atendeu. Porque você viu que está na etiqueta, né? Está na etiqueta. Então assim, na hora que o cara está atendendo ali, o cara digitou. Então já sabe qual é o funcionário. Por isso que esse funcionário foi suspenso. Podia ser demitido logo. Por mim eu já botava na rua. Já botava pra correr. Cada coisa, cara. Aí a gente vai pra uma outra situação. Que sai do funcionário pro político. Olha que coisa legal. Como os republicanos são intolerantes, né? Olha só a situação. E vou dizer que não é porque ele é republicano. Ele é um republicano racista. Isso é certo. Eu vou rodar pra vocês uma imagem. Você vai acompanhar comigo e eu vou traduzir pra vocês. O que esse... Eu vou até colocar aqui pra eu poder ouvir e traduzir pra vocês. O que esse deputado, que chama Mark Hyde, o nome dele. Ele não é deputado. Na realidade ele é político. Ele vai concorrer a uma vaga distrital lá em Sarasota. Inicialmente ele disse que não concorreria mais. Mas daqui a pouco eu tenho uma notícia pra trazer pra vocês. Atualizar isso. Então fica agora prestando atenção comigo. Qual é e o que aconteceu nessa história. Porque é sim mais um episódio de racismo contra imigrantes. Contra pessoas que falam espanhol principalmente. Pode rodar, vamos lá. Ali ele falou, você mantenha a sua boca fechada. Ele falou, eu vou chamar a polícia, isso é racismo. Você pode dizer alguma coisa assim. Você não é humano, não? Você não é humano, não? Você não é humano. E ele vai atrás dos meninos. Os meninos estavam jogando tênis ali dentro. Eu tô saindo, eu tô saindo, ele disse. Eu tô saindo, eu tô saindo. Isso é estúpido. Isso é racismo. Eu sou um membro do clube, esses caras não são. E você me tratou de uma forma muito rude, ele disse. E aí o outro falou assim, você mandou a gente cortar grama porque nós somos hispânicos. Ele falou, eu não disse isso. Ele falou assim, eu disse. Você disse. Ele falou assim, sim, eu disse daí. Sou um o ato. Continua toda essa discussão aí. Eles são membros? Eles são membros? Você mandou a gente cortar grama? Vocês estavam jogando tênis aqui? Eles disseram sim, nós estávamos jogando tênis aqui. Grava bem, grava bem, grava bem, grava bem, grava bem. Nós vamos ficar, nós estamos jogando. Nós somos aqui desse clube. E é um absurdo isso na realidade. Bom, no fim das contas, esse é o vídeo. A coisa mais importante que eu acho que vale a gente ressaltar nessa história toda, sabe o que é? É que ele vai continuar, ele vai concorrer, esse senhor. Ele vai concorrer. Sabe por quê? Porque ele disse aqui, tem aqui. Vou mostrar pra vocês aqui. Esse é o cara. Esse é o cara. Esse é o Martin Heide. Tá aqui, ó. Martin, isso é uma notícia de... Eu, na realidade, ia dar a notícia pela metade. Esse aqui é o Herald Tribune, de lá de Sarasota. Eu, hoje, ia dar a notícia pela metade. Mas eu fui atualizar a notícia e, no fim das contas, de manhã, durante o final de semana toda, ele disse que ele ia sair fora, que isso não era pra ele, ele pediu desculpas, não sei o quê. E, no fim das contas, ele vai concorrer sim. Ele vai manter a campanha. Que ele não vai deixar de concorrer a uma vaga de comissário no distrito de Sarasota. Agora, eu queria ouvir de vocês. O que vocês acham disso? A gente tem visto uma série, uma série, uma série de atentados como essa. Como esse, de momentos de puro racismo. Nesse caso, tá dizendo que ele, talvez não vá, né? May not quit. Mas se você tem alguma dúvida que esse tipo que você tá vendo aqui vai engolir o orgulho, primeiro que ele disse o seguinte, que isso tudo foi fabricado. Eu tenho que dar risada, sabe por quê? Porque é o costume desse pessoal dizer que é fabricado, que é tudo feito, que eles não disseram isso, que estão sendo interpretados errado. Eu fico com dó dele, dele. Eu tô com dó do que estão aprontando pra esse senhor. Me dá muita pena. Desculpa, mas é exatamente isso que ele tá dizendo. Que tudo isso é fake news. Que ele não é racista, não. E você viu o vídeo. Roda mais uma vez o vídeo pras pessoas verem pelo menos esse começo. É um absurdo a gente ter que ficar exibindo esse tipo de coisa aqui. Ah, você mantém a sua boca fechada. Eu vou chamar a polícia. Era tudo isso que esse pessoal tinha que fazer. Isso é racismo. E é racismo descarado. Eu acho um absurdo, cara. Como que uma pessoa pode dizer uma coisa dessa só porque eles estavam falando espanhol? Lembra daquele cara num restaurante em Nova York? É a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Só pra avisar. Esses garotos... Um garoto tem 15 anos e o outro garoto tem 16. Tem mais isso ainda nessa história toda. Ele foi... Na realidade, ele acabou sendo expulso. E me parece que ele já se envolveu em outros casos anteriormente. Essa criatura aí é conhecida. Isso que a gente está chamando de gente que eu não chamaria de gente. Amigo, vem cá. Vem cá. Deixa eu só contar uma coisa pra vocês. Quando que você vai tratar uma pessoa desse jeito? O que que o espanhol dele... E você está falando inglês ali. Ele estava conversando com um amigo dele em espanhol. O que que isso diminui a pessoa? Eu queria muito saber a opinião de vocês. Manda pra mim o seu comentário porque é um absurdo esse tipo de coisa.